Oi, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Quem tava com saudade dos provadores por aqui, dei uma pausinha por conta da viagem, mas estou de volta. Inclusive, tava com tanta saudade que vim mesmo doente. Eu voltei, acho que tava cansada, sabe? Aquele cansaço que bate depois de 15 dias, né? Foi bastante corrido. E eu fiquei meio dodô e já tô bem melhor, mas digo no sentido de que tava pra descansar mais um pouquinho. Eu falei, não, preciso gravar, preciso voltar pra minha rotina, enfim. Então, aqui estou eu pra mostrar as novidades pra vocês. Estou na René da Paulista, que a gente ama. Muita coisa nova, muito lookinho legal também. Espero que vocês gostem do provador de hoje. O meu cupom da René tá sempre mudando a dinâmica, Então, vocês vão conseguir comprar com 20% de desconto, com 15% de desconto ou sem o meu cupom. Então, eu sempre peço pra vocês comprarem pelo link e acompanhar aqui na descrição do vídeo. Lá eu vou deixar pra vocês a dinâmica atual. Então, quanto por cento está de desconto, se 10, se 15 ou se 20%. Meu cupom é sempre o mesmo, Gil Vargas. Então, você tem que ir pelo meu link. Infelizmente, ele não está funcionando no aplicativo. Algumas pessoas conseguem, porque era pra estar funcionando, mas a maioria não. Então, vai pelo link que não tem erro, cupom Gil Vargas sempre, tá? E aí, sempre vai mudar o valor mínimo e a porcentagem de desconto. Lá aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado, vai estar todos os meus links e o cupom. Tá certo? Todos os links do provador, no caso, né, gente? Tô até desacostumada pra gravar. Vamos lá, vamos para o primeiro look. Eu já vim de olho nesse blazer, confesso. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou a louca do marrom. Marrom tá na minha paleta de cores. Depois que eu soube disso, coloquei o marrom e me senti bem. Eu não quero saber de outra coisa. Então, sempre que as marcas lançam alguma coisa com marrom, eu vou atrás. Então, já vou pegar esse blazer, porque hoje também é dia de retirada. Eu vou gravar tudo, não sei se vocês gostam de ver em outro vídeo. Mas já é um spoiler do que eu vou pegar. Esse blazer é um blazer em veludo cotele. Não chega a ser um veludo, tá? Mas é aquele mesmo tecido. Confesso que não é o meu tecido favorito da vida. Eu não sei porquê, me lembra, tipo assim, roupa da avó. É, mas não que eu não goste, né, de nada vintage e tal. Mas essa daqui eu amei, de verdade. Achei muito bonita, achei que vestiu bem no corpo. Não é aquele blazer super estruturado, sabe? Ele é mais molinho, não tem tanta estrutura no corpo do blazer, mas ele é forrado. Mas ele tem ombreira, então dá uma certa firmeza, sabe? Mas não é todo durinho, assim, como aquele blazer bem clássico de alfaiataria. Ele é mais molinho. O que eu gosto, eu acho também que conversa bastante com o inverno. Você consegue montar uma produção mais invernal. Mas também em dias mais quentes, botando uma regatinha, como foi o que eu fiz aqui, né? Infelizmente o inverno começou, mas nada de chegar o inverno aqui no Brasil. Aproveitei na viagem, mas aqui não tem inverno. Então a gente usa com regatinha mesmo, mas usa. Aí coloquei com essa calça reta. Eu adorei essa calça, ela tem essa lavagem mais escura. Já falei algumas vezes aqui no canal também que eu sempre prefiro essa lavagem mais escura do que as claras. Eu acho que fica mais arrumado. Aí coloquei um cintinho que eu trouxe da minha casa mesmo. Ele é da Renner, tá? Coloquei pra dar um acabamento, senti que tava faltando. E coloquei esse tênis marrom que é inspiração, tipo assim, inspiração, muito inspiração. Praticamente igual do Dunk Cacau da Nike, que é o maior sucesso. Eu tenho o Dunk, inclusive. E assim, é lindo e confortável, tanto quanto o Dunk. Então quem não quer pagar mil reais num tênis, com certeza esse aqui vale a pena. Deixa eu ver quanto tá custando. R$17,9,90. O momento que eu tô gravando esse vídeo, ele ainda não entrou. Mas espero que quando sai esse vídeo aqui no canal, ele já esteja no site aplicativo, que eu deixo o link pra vocês. A calça, ela tá custando R$17,9,90, tamanho 36. A regatinha, aquela de R$59,90, que eu sempre... Na verdade, R$39,90, que eu sempre mostro pra vocês. Eu tenho uma de cada cor em casa. O blazer, tá custando R$359,90, tamanho 38. E aí coloquei essa bolsinha off pra gente seguir na mesma paleta do cinto, do tênis. Enfim, uma gracinha. Essa bolsa é nova. Ela tá custando R$159,90. Ela é bem espaçosa. A ferragem é da mesma cor da bolsa, então ajuda você a usar com qualquer coisa, qualquer tipo de acessório. E esse foi o nosso primeiro lookinho. Já falei bastante só aqui nesse. E vamos pro próximo. Próximo look, gente. Eu estou, assim, enlouquecida. Apaixonada. Alucinada. Não sei, não tem mais adjetivos para esse look. Olha que perfeição. Que coisa mais linda, gente. Sabe aquele lookinho de almoço de domingo, que você sai com seus amigos, sai com sua família, com seus filhos, enfim. E cara de rica, milionária, pronto. É esse lookinho. Inclusive, gente, o verão europeu, né? Quando a gente fica acompanhando as gringas lá fora, elas só usam isso aqui. É tudo de mais lindo que tem. Um short na medida. Um short ideal. Não é curto. Não é justo. Essa é a medida certa, gente. Para um short elegante. Se você coloca um short muito curto, ele perde, né, de fato, essa mensagem de elegância que passa no look. Esse, assim, tá perfeito. E já vem com cinto. A Renée arrasou nesse lançamento. Vem com um cintinho super lindo e super útil, tá? Dá para usar bastante ele. Esse blazer que é lançamento. Confesso que o blazer, eu prefiro ele maior, mais comprido. Sabe? Eu gosto de blazer over com caimento, assim, maior mesmo. Esse aqui tá bem certinho no corpo. Ele é um pouco mais curto. Mas eu também sou alta, né, gente? Qual a parte boa? A parte boa é que eu não tenho quadril. Então, ele dá uma ilusão de que eu tenho um pouco mais de quadril avantajado, já que para aqui. Então, assim, isso é positivo pra mim, mas pra quem tem muito quadril e não gosta, isso vai ser um problema. Então, se atentar aí ao caimento do blazer. Eu vou pegar um tamanho maior. Eu peguei tamanho 38, mas eu vou pegar que eu vou retirar e eu vou levar ele, porque tá perfeito. Mas eu vou pegar tamanho 40, com certeza. Porque eu não gosto de blazer, assim, muito certinho. Eu gosto dele mais over em mim. Tá custando R$299,90. Tamanho 38, como eu falei, eu vou lá pegar um 40. Espero que ainda tenha. O short, tamanho 36, ficou ótimo. Gente, o short tá com preço excelente. R$139,90 e vem com cinto. E digo mais, eu não tô de shortinho por baixo, tá? Não ficou transparente. Não ficou mesmo. Então, Renner, R$1.000.000 aí, arrasou, tá? Coloquei aquela rasteirinha do verão. Eu amo, inclusive, eu tenho pra Salvador ver a família. E com certeza eu vou levar essa rasteirinha, porque eu acho que ela combina com absolutamente tudo. Meu pé é feio, mas eu acho que até meu pé fica bonitinho nessa sandália. Coloquei com aquela mesma bolsinha que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Fechei ela uma graça, ela é novidade aqui. Combina com absolutamente tudo. E esse lookinho pra mim já é um com certeza que eu levaria na mala pra Salvador, por exemplo. Pra visitar a família. Eu iria no shopping, iria na casa de alguém almoçar. Linda, chique. E, gente, calor? Só tirar o blazer. O blazer é o charme. E depois se tira caso esteja calor. No shopping dá pra ficar tranquilamente. É assim que eu fazia. Sempre morei em Salvador a vida inteira. Nunca deixei de usar nada. Minto, só não usava casaco pesado e bota. Realmente. Mas blazer, nunca deixei de usar. Jaqueta, nunca deixei de usar. PU também não. Tranquilamente. Dá pra se virar no calor também. A gente não fica sem usar. Fica linda. É isso e vamos pro próximo look. Vamos ao próximo look. Saia midi. Eu sei que já está super em alta. Muita gente falando sobre isso. Mas ainda vejo muitos pré-julgamentos das pessoas sobre saia midi. Eu falei até, inclusive, quando começou essa moda, que eu era uma dessas pessoas. Achava meio de veia. Nada contra. Adoro várias coisas de veia, como eu falei. Mas essa saia midi eu achava muito. E depois eu comecei a amar. Acho super feminino. Dá pra montar também looks bem estilosos com ela. Depende muito da sua proposta. Dá pra montar looks estilosos, elegantes. Então vamos ao primeiro look aqui com vocês. Que eu até montei um pro verão com ela e regatinha. Mas tava muito básico, eu não gravei pra cá. Se vocês quiserem ver, tá lá no meu Instagram. Eu achei meu Instagram aqui. Lá eu posto todos os vídeos. Tem várias ideias e looks do dia também, pra vocês acompanharem, caso vocês queiram. Mas enfim. Coloquei essa saia midi rodada preta, lindíssima. Tá com caimento impecável no corpo, de verdade. Único ponto negativo, esse zíper prata. Não tá com nada. Mas a bolsa cobre e fica discreta na lateral. Mas eu sou sincera, então isso aí eu tiraria, tá? Por que não bota um zíper invisível, né? Eu sei que zíper invisível é chata, porque assim, mulher é um bicho complicado. Se põe zíper invisível, a gente reclama porque é ruim e perra na roupa. Se põe o zíper aparente, a gente reclama porque tá aparente. Quem mais é? Assim, comenta aqui. Enfim. Aí coloquei um lookinho mais arrumadinho pra o inverno. Blusinha de gola alta. Inverno, né? Quando cai um pouquinho a temperatura. Eu amei essa blusa de gola alta. O pessoal não tem o levar pra mim. Ela é bem certinha, sabe? Bem grossinha, confortável, não pinica. Tá custando R$99,90, tamanho P. Essa saia, gente, eu não sei dizer o tecido. É colherta com certeza, mas digo assim, a sensação, sabe? Ou a aparência do tecido, eu não sei explicar. Mas ela é bem bonita, não é de algodão. É como se fosse um acetinado. A música começou. Coloquei esse escarpão, que é aquele igual o da Arezzo. A Renna já fez de várias cores. Tem cherry, tem preto, tem nude, tem off agora, que é esse daqui. É tipo, quase branco. E aí eu coloquei com esse lookinho, achei que combinou com a bolsa. Essa bolsa é outra. É uma outra casca de bala aqui da Renna também, que nunca sai de moda. E eu montei esse lookinho e eu amei. Bem princesa. Deixa eu ver quanto tá o escarpão. R$15,9,90. A saia eu peguei tamanho, tamanho 36, R$239,90. E ficou assim o lookinho. Eu amei. Nosso primeiro look com saia midi, vamos pro próximo. Sério, um minuto de silêncio. O que que é esse look, gente? Outra opção com saia midi, look... Aquele lá iria super pra um trabalho. Esse daqui saia à noite. Eu tava até falando no Instagram, quando dizem saia midi brega. E eu me acho super linda e chique e estilosa com ela. Muito vibe Chanel, inclusive, isso daqui, hein? Então, mesma base, tipo a saia midi que eu mostrei pra vocês antes. Regatinha preta. E esse blazer, que é novidade na Renna, é um espetáculo. É um blazer em tweed, todo brilhoso. Eu tenho um blazer assim, que era da CEA, só que ele não era cropped. E fez o maior sucesso, mas ele esgotou. Então, é uma oportunidade aí de vocês conseguirem aproveitar e adquirir o da Renna. Eu vou levar o da Renna, porque ele é cropped. Eu gosto muito pra sair à noite. Acho que fica super chique. E aí, eu botei com esse salto, né? Esse escarpão de onça, que é novidade. O Zingback. Eu até tava falando também no Instagram, que eu tenho um da Schutz. Só que o meu salto é gigante. Isso aqui é um médio pra baixo. Eu tô preferindo, gente. Sabe, eu tô com aquela fase. Eu até falei... Eu tô toda hora eu falando. Eu até falei isso, mas é verdade. É que eu tô uma jovem senhora. Juro pra vocês, dentro da noite eu tô com sono. Não consigo ficar de salto por muito tempo. Não consigo sair à noite. Tá a cada dia, mas ladeira abaixo. Então, amei esse lookinho. Com certeza eu vou levar esse Zingback e esse Blazer. Só um leve a sépico, já tem uma parecida da Renna, inclusive. Ai, como eu amei esse look. Gente, desprovador. 10 de 10, hein? Se a gente estiver gostando, comenta aqui. Tava tão emocionada que eu não falei nenhum preço. Vamos aos preços e tamanhos. Blazer, tamanho 38. Eu sempre uso 38 pra ficar mais folgadinho. Valor, R$359,90. A saia eu já disse a vocês. E o Zingback de onça, R$159,90. Ah, e o Zingback, gente, também tem sem salto, tá? Tem a sapatilhazinha. Acho que eu vou levar os dois hoje. Porque eu tô tão viciada em onça que eu acho que eu vou usar bastante. E é isso. Próximo. Próximo look com saia midi. Com camisa e sapatilha. Aí eu também acho uma opção super, assim, legal pra ir trabalhar ou pra passear no shopping. Mas acho que para o trabalho vai ficar incrível. Então, camisa social listrada, rosinha. Uma graça muito fofa. Coloquei com a saia midi. Preta, aquela mesma. E uma sapatilha. Essa sapatilha inspiração Chanel. Ela é assim, meio abertinha, sabe? Mas, infelizmente, gente, eu acho que ela esgotou. Então, já deixo aqui, né? A observação. Mas no meu Instagram tem link dela no destaque. Você consegue acompanhar se voltar a algum tamanho. Enfim. É isso. Mas ficou uma gracinha esse look. Super bonequinha. E dá super pra ir trabalhar. Sei que tem um estilo mais romântico. Vai funcionar bastante. Deixa eu ver qual o preço. R$179,90. Tamanho PP. Era uma CP, mas a PP ficou boa. E a sapatilha que eu falei pra vocês, ainda tem aqui em loja, na Paulista, quem quiser. R$139,90. E é isso. Esse foi o lookinho. O último lookinho com saia midi. E vamos para o próximo. Vamos ao próximo lookinho. Mais um lookinho para dias quentes, que é o que estamos tendo. Gente, olha esse lançamento da René. Tinha uma dessa no verão. Só que era um rosa mais aceso. E eu preferi essa. Essa vai comigo hoje. Só tinha tamanho homem. Gente, eu tô assim de saúde hoje. Só tinha tamanho M. Então assim, ficou bem over. Mas eu gosto, tá? Fica bem vintage mesmo. Olha que lookinho lindo que eu montei. Eu amei tanto isso aqui. Aquele básico que você fala, é óbvio, tá? Mas você não pensou. Você não montou um look desse. Porque é lindo, realmente. E é muito fresquinho, sabe? Porque eu não tô de tênis. Então meu pé tá respirando. E tá com a rasteirinha super bonitinha, minimalista. Aquela que eu mostrei pra vocês. Que é tipo casca de bala aí pra dias quentes. Olha como ela ficou legal com a calça jeans. Por quê? Porque o tecido da camisa é tipo um linho. Eu acho que ele é um viscolinho, tá, gente? Eu tenho que ver a composição pra confirmar. Mas eu acho que é um viscolinho. Então é um tecido mais verão mesmo. Mais calor. Então ele combina com a rasteirinha. Não fica tipo nada a ver, sabe? Ato de rasteira e camisa. Não. Porque o tecido passa esse olhar, assim, mais de verão. Aí coloquei com o cintinho que eu falei que eu trouxe de casa da Renan. Antigo. Tenho que ver se ainda tem, mas eu acho que não. E aquela bolsa off, que ela tá combinando com tudo. E eu tô amando look assim com off, sabe? Inclusive no verão eu uso muito esse tipo de cor, assim, assim. Tipo esse off bem begezinho, clarinho. E percebo que quando vai pra outono e inverno, eu mudo os acessórios todos pra preto. A verdade é essa. Mas, gente, eu amei tanto esse look. E essa calça vestiu tão bem. Ela me surpreendeu muito. Ficou tão bonita no corpo. E eu amei a lavagem dela também. Ela também remete um pouco mais o dia, mais a casualidade. Então conversou bastante com a camisa. A calça tá custando R$159,90. Tamanho 36. E a camisa tá custando R$159,90. Tamanho M. Mas eu pegaria um P, tá? É porque realmente só tinha M aqui. Olha como a manga tá bem bufante. Eu pensei em usar ela de terceira peça, sabe? Colocar um shortinho, saia branca, uma regatinha e ela como terceira peça. Agora, aguardem que vai ter esse lookinho aí em Salvador. Amei. Vamos para o próximo. Hoje eu tô inspirada. Engraçado que eu achei que não ia render nada. Aí tô rendendo um monte de lookinho legal. É assim que eu gosto. Esse look agora, essa segunda parte do nosso provador, vamos focar no animal print. Porque eu sei que muita gente tá querendo aderir a essa tendência, mas fica com medo de comprar e ficar preso no guarda-roupa, parado, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês algumas combinações de cores que são algumas óbvias, outras mais ou menos, pra vocês conseguirem ver que dá sim pra você usar bastante, multiplicar as peças no guarda-roupa. Fora, gente, que o animal print é uma estampa, né, que é atemporal. Agora ela tá em alta, mas nunca deixou de estar, sabe? Nunca deixou de ser usada, enfim. Então é uma peça que justifica ter no guarda-roupa. Não acho que seja aquele investimento muito doido, sabe? Você não vai usar nunca mais? Enfim. Então, primeira combinação de cores que eu amo é com cherry, com cereja. Eu acho que combina demais essas duas cores, né? Muito porque puxa pra marrom a calça. Então fica bem bonito com esse tom de vermelho. Mais fechado, mais cereja. Então coloquei esse lookinho que eu amei. Esse tricô, esse suéter, é um dos meus favoritos aqui da Renner. Eu acho que ele veste muito bem. E se eu não me engano, tem de outras cores. Eu tenho o preto dele e tem esse também, nesse vermelho bem fechado. Ele é lindo, gente, e é confortável, não pinique e é quentinho, tá? Inclusive aqui tá muito fio do provador. Eu amei que eu coloquei ele, porque ele tá me aquecendo. Enfim, então vamos ao preço. Tá custando R$139,90, tamanho M. Como ele é mais cropped, eu gosto de pegar um tamanho a mais. Se tiver, gente, variando o foco nesse vídeo, é porque eu troquei de câmera. E aí, às vezes, eu percebo depois que tá sem foco. Quando eu tô falando, olhando pra roupa, quando eu olho pra câmera, eu vejo que tá sem foco. Então, assim, tô me ajustando ainda. Peço a compreensão de vocês. É, a calça tá bem bonita. A minha única crítica aí, bem lá bem, né, é que é uma calça cropped, é uma wide leg cropped. Então, assim, eu gosto, mas eu sei que tem muita gente que não gosta de calça mais curta. Então, fica a critério de vocês, né, do estilo de vocês mesmo. Eu achei ela bem bonita. Eu gostei da estampa, achei uma estampa de onça chique, aquela estampa de onça mais encobrecida. Então, ficou bem bonita. Ela é mais fechada, também acho que fica mais fácil de combinar com essas estampas, assim, mais fechadas, as cores da onça, sabe? Ela tá custando R$179,90, tamanho R$36,00. Mas achei que a forma dela tá bem certinha, tá? Então, se você vestir um R$36,50, pega R$38,00. E aquele sling bag que eu falei que a Renner fez igual o da Arezzo, de várias cores, no cherry. Também entrou o cherry. E é lindo, né, olha como fica bonito. Eu gosto porque o salto é baixinho. E aqui já deixo, nesse vídeo, o meu agradecimento, quem inventou o salto baixo, a moda do sling bag. Porque, sério, eu tava usando muito salto alto. Quando vê essa moda agora, eu tô me aproveitando, querendo só tudo baixinho. Mas é isso, vamos pro próximo lookinho com a calça de onça. Próxima combinação infalível, que é com branco. Então, você deixa, de fato, a atenção para a calça, com uma parte neutra em cima, que é o branco. Perceba que o branco, ele não tá na estampa, né? E, apesar do contraste, faz sentido e deixa o look mais casual. Então, é uma forma de você dar uma quebrada, assim, na estampa super chamativa. Eu ainda dei um toquezinho aqui. Coloquei o tênis que eu vim, que é o Adidas Samba E, com toque de vermelho. Eu acho que fica lindo, sabe? Também faz uma brincadeirinha, assim, no look. Dá uma descontraída. Mas um teininho branco aqui também super funciona. Eu, de fato, assim, não usaria cinto, porque o botão da calça é preto, então não me incomoda, sabe? Eu acho que acrescenta menos informação. O cinto seria mais uma coisa, sabe? Mas, enfim. Já fica a dica pra vocês com o branco. Inclusive, eu amei essa camisa. A minha camisa tá pra lá de Bagdá branca. Eu vou pegar ela agora na retirada. Eu realmente tô prezando de uma, assim, mais fresquinha pro dia a dia, sabe? Quero levar pra Salvador. Eu monto muitos looks com camisa branca. Eu amo camisa branca. Ela tá custando R$15,9,90. Tamanho P. E ela é em algodão, tá? Então já fica, realmente, a indicação pra vocês. A calça de onça e o teininho. Inspiração de look aí. E vamos pro próximo. Próximo. Essa é a mais óbvia de todas, que é o preto. Normalmente a gente já coloca animal print com preto. Eu gosto muito dessa combinação. Eu quis mostrar mais pra vocês por conta das peças. Que essa blusinha é tipo uma blusa de tule, mas pra quem não gosta, ela não tem transparência. Só tem um brilhinho no tecido. Deixa eu ver se aqui vocês conseguem ver. Tá um pouco difícil. Que é um brilho bem sutil. Eu achei bem bonita pra sair à noite. Já fica a indicação pra vocês. Basta colocar aquele libe, não marca o seio, que o sutil não é marcada, já que ela é mais coladinha, sabe? Ela realmente dá um efeito de blusa de tule, mas não tem transparência pra quem não gosta. Então eu achei uma ótima opção. Adoro blusa de tule, mas essa daqui também super funciona. E é bom quando você não quer machar nada, quando você quer usar com casaco, não quer passar frio. Enfim. E olha esse escarpão novo que chegou na Renner. Primeiro que a parte da frente dele é chiquérrima já. Eu amo com o bico assim. E olha a parte de trás, gente. Que poder. Esse o salto é alto, tá? Não é baixo, não. Mas olha esse detalhe que tem, tipo, uma correntaria assim no pé. Nossa, sensacional. Achei muito bonito, muito chique, muito elegante. Olha esse aqui. Lá, lá vai eu querer levar também. E muito confortável, tá? Tô aqui em pé, andando de salto, não... Nem faz cosquinho. Perfeito esse look. Eu amei demais. A blusa tá custando R$89,90, tamanho P. O escarpão tá custando R$199,90. E é isso. Amei. Próximo look pra gente fechar o nosso provador de hoje. Nosso último bloco, que são os looks pra trabalho. Olha esse macacão. Que coisa mais linda que chegou na Renner, gente. Ele tá vestindo super bem. Eu peguei tamanho 36, que é meu tamanho mesmo. Ficou perfeito. Caimento dele, o comprimento dele não ficou curto em mim. Eu sou alta. A gente sofre com isso, com o macacão, né? Olha o detalhe que lindo na manga de lacinho. Gente, esse macacão é um escândalo, tá? Você não dá nada e ele entrega tudo. Muito lindo. Eu dei uma opção pra trabalho, mas também pode ir pro aniversário. Vocês perguntam muito. Ah, Lu, que aniversário da minha filha? Acho que de, sei lá, de dois anos, um ano. Super usaria esse macacão. É um macacão neutro, sóbrio e ao mesmo tempo leve, né? Então, dá pra trabalhar, dá pra sair pra jantar, dá pra usar no aniversário. No seu próprio aniversário. Amei, perfeito. Coloquei com aquela mesma bolsinha que eu tinha mostrado pra vocês e aquele slingback off. E tá custando R$2,59,90. Eu peguei tamanho R$36,00. Nosso penúltimo look. Olha esse macacão também, uma outra opção pra trabalho. Ele é em viscose, a malha é bem gostosinha. E fresquinha também, né? Pra dias quentes, dá super pra usar. Ele tem uma manguinha 3 quartos, então só vem até aqui. E o elástico aqui na cintura. Esse elástico, confesso que eu não amo não, vocês sabem. Mas dá pra tirar, tá? Tem botão, pode botar um cintinho seu pra cinturar. E a cor dele tá linda. Tem ele no beige também, ou é off, se eu não me engano. Não tenho certeza. Eu vou deixar o link que tem a cor dos dois. E aquele mesmo slingback, que tá combinando com tudo, né? Ele tá grandemente, tá saindo do pé. Mas de resto, ficou lindo. Olha ele assim, de frente e de costas. O último look do nosso provador. Esse conjuntinho preto, que está lindo também. Mais uma opção pra trabalho. Olha esse blazer cropped, que chique, gente. Tá tão bonito, vestiu tão bem. Tem esse detalhe aqui dos botões. Uma calça em alfaiataria preta, que é o conjunto. Só que tá enorme em mim, porque só tinha 38. Mas vestiu super bem. E aí eu coloquei com esse slingback de onça, que eu tinha mostrado pra vocês. Ficou incrível. O blazer cropped tá custando R$219,90, tamanho P. Coloquei com a regatinha preta mesmo. A calça tá sem preço, mas eu vou deixar o link dela pra vocês. E assim a gente encerra o nosso provador com esse look maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Pra quem assistiu até o final, escreve trabalho, pra ver que você ficou até aqui. É isso. Beijo e tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri